Você sabia que existe uma tarifa social de energia elétrica que pode dar descontos no valor da conta de luz? Uma economia para famílias de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Ferro de passar roupa, geladeira, televisão, micro-ondas, aparelho de som. A casa de Dona Vera tem todos os utensílios domésticos da maioria dos lares brasileiros. A diferença é que para utilizá-los, ela recebe um desconto de quase 50% na conta de luz. Dona Vera é uma das beneficiárias da tarifa social. Eu fico pouco tempo em casa e a conta de energia vinha muito alta. Eu costumava pagar R$ 80, agora pago R$ 37. O tamanho do desconto da tarifa social na conta de luz varia entre 10% e 65%. Depende do consumo das famílias. Para conseguir o benefício, é preciso se enquadrar em algumas condições. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Se enquadram na tarifa social, famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham alguém que receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Famílias indígenas e quilombolas podem obter descontos de até 100% até o limite de consumo de 50 kWh ao mês. Quem tem algum integrante portador de doença que demande tratamento com equipamento elétrico de uso contínuo, também tem direito à tarifa social. Para solicitar o benefício, basta comparecer a um centro de referência de assistência social. Dona Vera fez todos os passos e conseguiu economizar cerca de R$ 40,00 por mês. Dinheiro que ajuda bastante no orçamento doméstico. Compre as coisas para o meu filho, bolacha, roupa e ajuda também no final do mês.